Serviço de Utilidade Pública agora tem vaga de empregos e o Tribuna mostra pra você. Serviço de Utilidade Pública vaga de empregos. Operador de telemarketing ativo e receptivo para Curitiba, 153 vagas. Auxiliar administrativo, 18 vagas. Auxiliar de limpeza, 11 vagas. Para o Paraná, auxiliar da linha de produção, 1.017 vagas. Abatedor de aves, 59 vagas. Ajudante de reflorestamento, 47 vagas. Região Metropolitana, operador de telemarketing ativo e receptivo, 165 vagas. Servente de obras, 61 vagas. Assistente administrativo, 28 vagas. Maiores informações na Agência do Trabalhador, na rua Pedro Ivo, 503, Centro de Curitiba. Se você quer o endereço, a Agência do Trabalhador, que oferece essas vagas, fica na rua Pedro Ivo, 503, Centro de Curitiba. Obrigado. 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 Obrigado.